Nossa, velho, que putaria Caralho, mano, que dificultador aqui, velho Nossa, o Matheus deu uma pirueta, velho Nego entrou assim, mas só foi triturado, velho Caralho Pô, tô com tanta vontade de jogar, velho Que eu não vou perder mais nenhuma, velho Que é escasso poder... Tá aqui em cima, tá aqui em cima Tá aqui em cima, tá aqui em cima O F-Cancer tá com o quê? Com a Tracer, né? Vixe Olha, eu já dei em cima, em cima tem um Tracer, um Tracer Atrás, atrás Tracer, eu vi Ô, Lúcia aí dentro É muito engraçado jogar de Lúcia aqui, velho Jogar de Lúcia aqui no frente que tava abalando, velho E aí, meteu o Corridão, velho Mas eu lá pôr a vala A frente que tava abalando Olha a D.Va! Ah, não, ela fugiu Ah, mano, a D.Va tá com um peido ali, né? Aqui ó, tudo aqui embaixo, tudo aqui embaixo Meu Deus Ixi Fudeu, eu boto escuro Eita caralho Mas foi a... as ult aqui, velho Aqui, aqui dentro, ainda tem gente aqui dentro Ainda tem gente aqui dentro Tracer Olha lá, a D.Va tá com um gelado, velho Mata o Tracer aqui, velho Deixar um P, velho Pode conversar, Lúbia Escrevo no Lúbia Matei, matei, até Enharche, enharche Quase caiu, quase caiu Ai, no riso Puta, que bonito, velho Vamos Vai, mete, vai, mete o bot escudo Segure aí, segure aí, segure aí Ai, ai, ai Que engraçado Aqui, pô Aqui ó, tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Tem gente aqui Tem R.Va Vem, Arche R.Va Eita, pô R.Va 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 R.V znarp acertou a bola lá, tirei a bola pelo menos esse cara ta com o Zenyatta ta tocando um pianinho aqui parece o... parece o... o Zenyatta carai ai ai tem Zarya em ta bravo, botou Zarya valeu nil caralho, o Reaper atras não tem cura né morri, morri tem uma piranha aqui dentro a Zenyatta matada também olha o Zenyatta 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 ele tá bravo nil 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 말씀 aqui na esquerda me acertou a a a a a tô batida, moço. Vou pegar a Cura. Tá na esquerda, tem uma Tracer, eu morro. Tracer, eu morro. Pega a Tracer, dá um stun, eu vou dar uma cabeça. Eu tô, eu tô. Tá morrendo, tá morrendo. Porra, ó. Ó, eu vou dar uma caixinha, eu vou dar uma caixinha. Muito nego aqui, velho. Ixi, me derrubou. Que que é isso que vai me derrubar, meu tio? Reinhardt chega. Vamos combar o Cowboy, velho. Tem Cowboy, não. O Cowboy tá não, não tá na parte. É game, ele trocou pra gente. Vai junto, não vai sozinha. Vai voltar com o outro, vai. Vai, vai, vai. Boa. Morreu. Morreu. Ah, velho, essa tem que ser a jogada da partida, por favor. Vai querer o time você, Matheus, vai querer o time você. Vai, vai lá. Vai me derrubar aqui. Matheus. É nosso? Vou derrubar aqui. E aí 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 Ah não velho Nossa não conhecia Eles vão se chamar Ah não sei, bicho Oh, oh, oh Eu need Explodiu de novo E aí Vai Vai dar tempo não Deu? Tracer atrás. Esse entrou ai com 10 minhas vidas. Caramba. Nossa. Tá foda hein. Ah morri. Como é que não acabou a pontilhada? Tracer entrou lá. Não sei. Sei que ele lutou. É tudo errado. Tracer morreu velho. De novo velho. Caralho velho. Lutou isso em menos de 30 segundos. Pula lá. Pula lá. Pula lá. Tô aqui velho. Mas vou morrer. Bora bora bora. De novo o Zenyatta todo velho. O nosso Zenyatta não tá não velho. Morre. Aí o turno. Vai matar. Aí matou. Parabéns. Eu não quero mais. Não. Bota o Toc. Bota o Toc. Mata o Toc. Bota o Toc. Mata o Toc. Mata o Toc. Mata as Tracer, porr. Mata o Toc. Mata a Tracer. bem chegou 3 errou Mata o Zinhata velho, Zinhata Não, Fred Vou morrer aqui Vai, vai, vai Vai pro Jara já Acredito É, olha o nome dele, velho Que cancel Porra, esse pipecat aí vai, bota Não vai de McLean não Ele tava o que? Ele tava de McLean De meio, eu acho, né Porra Por que que esse cara aí de McLean Destinou a piraninha, velho Por que que ele não matou ninguém, velho Ele não sabe jogar com essa porra Vai, bora, bora Pelo meio, pelo meio, todo mundo Começou a templo, né Dá pra Vale e pra Diego A roça aqui, ó Reinhardt, Reinhardt chegou Porra Porra Ó o Ripper, tá o pó Tá o pó, tá o Ripper Ó o Jones O Ninja foi atrás Caralho, o nome do maluco é o que? Majora de Pepeca Tão tudo vindo aqui, ó Caralho, Majora de Pepeca, velho Majora de Pepeca é só o recluto, velho Reaper, 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 Reaper passou, velho Tá com um teco de vida, velho Esse aí é o verdadeiro câncer do Overwatch, velho Fê câncer É o câncer que ele botou pelo mano O câncer tá fudido Ó aqui, ó Ó o Ripper Ele vai ultar O cara aqui pode ultar Chegou a negada, hein Tá, vem no meu Zenhata, não sei Não viu que é o câncer Segura o qual o título aí Segura o qual o título aí Não, então Segura aí Cadê você? Eles já gastaram todas as ult, velho Eles estão tudo aqui? Vai O Ripper O Ripper já gastou ult deles, velho Não, não Bora não Vai, bora Ah, estouraram Ele vai ultar, velho Ele vai ultar Caralho, maluco Os caralho Me esmagou, filho da puta Eu tô, velho Eu tô na merda, né Vamos junto, velho Vamos junto Vamos separar Vai, vai, vamos lá Ela me matou, velho Bora, a gente tem que ter pego esse daqui, velho Eu tava com o Banderute A gente tá indo lutar um, não faz o favor Ah, o Ripper aqui, velho Peraí, volta, volta, volta Vai, bora, bora Tem que semagar a russa deles, velho Vai, tá demorando demais Volta, 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 volta Eles ultaram Vai, 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 vai Mata essa piranha, velho Cuidado que tem o Ripper Cuidado que tem o Ripper Ah, porra, pegava Ih, eu tenho que acertar muito, porra Agora, vamos aqui Deixa a Tracer fazer Deixa a Tracer fazer Não, não, não Eu tô indo Porra 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 Pula aqui, velho, pula aqui. Vai na Rússia, vai na Rússia. Vem aqui, a Rússia aqui, a Rússia aqui, ó. Bora, não bora, não bora, não bora. Mata a Rússia, mata a Rússia. Mata a Rússia? Reinhardt chegou, Reinhardt chegou. Reinhardt, Reinhardt. Aí, matei. Matei, mata. Porra, joga demais, velho, joga demais, velho. Cê é louco, velho. Tô com todas as medalhas de ouro, velho. Puta que pôde. Yes, cê dá parte aqui de novo, né? Bota a Rússia, Botata, bota a Rússia, mano. Não, eu tô jogando bem de Diva. Não adianta muito, não, cara. Quando eu for lutar com a Rússia e o Zenyatta deles vai lutar e não vai servir pra nada. Com a coisa, pelo menos, eu mato a... Ah, o Pipe quer jogar de Lúcio, velho. Mandou uma mensagem pra mim. Quem? Vou dar pra ele agora. O Pipe. Ah, cê podia desárea, velho. Porque aí... É, agora eu já soltei, né? Vou, vou, vou... Quando eu for perder aquilo, eu tô... Dois, cara. Falta esse aqui. Botaram o Me. Boa. Mano, foca Me e Zenyatta. O maior Zenyatta maldito, velho. Ai, caralho, mano. Fica aqui, Matheus, mata a Rússia, mata a Rússia. Boa. Não sei se daqui a pouco morre lá. Matei. Ó, a meia tá ali no alto, lá na esquerda. A meia ali em cima, ó. É, pela esquerda ali, Matheus. Não, vem que aqui o tanque tá vindo, gente. Vem cá, mano. Eles vão vir tudo pela esquerda, né? Cuidado pra ele não meter aí, ó. O estrategista tá mais louco. Matheus, pô, tchau, não vou. Leite aqui. Leite aqui. Leite aqui. Leite de defesa ativada. Leite, leite. Botes com o daqui, Matheus. Botes com o daqui. Transferindo potência pra galera plantar. Esse inimigo ainda volta. Tanque, tanque. Uou! Que desgato. Boa daqui, ô, esse baluco. Aí, você vê isso aí, tá esmagando ele inteiro ali. O maluco não vai nem pegar o lustre, porque eu não vou morrer dele, sapato. Meio, meio, meio. já cagado, por aqui as três de trás sai, sai, sai e caralho, eu vou pro Gizal aqui, velho caralho, eu vou pro Gizal lá no fim, velho nossa, boa, ah não, não consegui matar o que esse Lúcio tá fazendo aqui, velho ah, não vou trocar não, cara, não vou trocar o Lúcio agora não até esse maluco, quem vê, quero botar o Lúcio a Jota as peteca assim, ó, na igreja a Jota as peteca tá me fudendo, velho, bora, bora alô traz aí dovo aqui de novo, velho meu Deus, cara botei a Ruth, ele vai, ele bota a porra, ele bota o bota o morreu bota o já que ele morreu bota o Lúcio bota o Lúcio vê se muda, porra aí, botou cara, pelo meio não tá dançado, mas eu vou pro Espejo bora, 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 tá indo ver você gastaram tudo, velho caralho, todo mundo, velho todo mundo, todo nossa, cara, isso é louco nossa chance agora, velho vai, vai, vai vai mutar agora pra essa vez tô com o ult aqui ai, caralho vai ter que pular lá, velho pula lá, pula lá tô morrendo ah, mano ah, não que se deu porra não mora a gente não consegue vencer esse ponto a gente não consegue vencer esse ponto porra, mano, mano vai, vai, vai vai, vai segura aí segura vai, vai morreu não vai dar pra chegar vai vamos ver se ele vai o que ele vai fazer vamos pedir o Lúcio também dele, velho dois a dois a 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